Olá, começa agora o Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. A Igreja no Brasil celebra neste mês de outubro o mês missionário, as Pontifícias Obras Missionárias, a SPOM, com apoio da Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, promovem diversas iniciativas para animar as celebrações em todo o país. Neste ano, o tema proposto para a campanha missionária é A Igreja é Missão e a inspiração bíblica sereis minhas testemunhas. De acordo com a SPOM, as celebrações deste ano são animadas pelo ano jubilar missionário e o tema e o lema escolhidos concluem o caminho de três anos que foi destacada a natureza missionária da Igreja. Entre as principais atividades para as comunidades e grupos está a novena missionária, que destaca diversos testemunhos de missionários e missionárias, cristãos leigos e leigas, da vida consagrada, de ministros ordenados, de povos originários, do povo de Deus, das igrejas locais e dos visibilizados que nos confins do mundo testemunham o Evangelho de Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo como protagonista da missão. Mais detalhes e os vídeos para enriquecer as partilhas da novena estão no site pom.org.br. A CNBB lançou nesta sexta-feira, 30 de setembro, a campanha para a evangelização 2022, que tem como o tema Evangelizar, Graça e Missão, que se dá no encontro. A proposta é recordar que evangelizar é a vocação da Igreja e nela a vocação de cada batizado discípulo missionário de Jesus Cristo. A temática deste ano está em sintonia com o terceiro ano vocacional, que será celebrado pela Igreja no Brasil de 20 de novembro deste ano a 26 de novembro de 2023 e vai trabalhar com o tema Vocação, Graça e Missão. A abertura da campanha para a evangelização é realizada sempre na festa de Cristo Rei, este ano, 20 de novembro, e o encerramento acontece no terceiro domingo do Advento, este ano, 11 de dezembro, quando é realizada em todas as comunidades católicas do Brasil a coleta para a evangelização. O objetivo da campanha é mobilizar os católicos para que assumam a corresponsabilidade na sustentação das atividades evangelizadoras da Igreja no Brasil. A iniciativa considera a ajuda para dioceses de regiões mais desassistidas e necessitadas. A campanha para a evangelização foi criada em 1997, durante a Assembleia Geral da CNBB e iniciada em 98 em toda a Igreja no Brasil. A edição em CNBB já preparou os materiais para a campanha. Estão disponíveis o texto base e o cartaz. Mais detalhes no cnbb.org.br. Na próxima terça-feira, 4 de outubro, acontece a segunda sessão da live que vai abordar a temática A Vida em Cristo. Essa é a 12ª live das celebrações dos 30 anos do Catecismo da Igreja Católica. A transmissão ocorre sempre às 19h30, ao vivo, pelas redes sociais da CNBB, YouTube e Facebook e da Catequese do Brasil no YouTube. A formação será assessorada pelo professor Sérgio Gonçalves Mendes, mestre e doutor em Teologia pela PUC-Rio. Ele também fez as reflexões na primeira live que pode ser revista no canal da CNBB no YouTube. É só acessar arroba CNBB Nacional. As lives formativas sobre os 30 anos do Catecismo ocorrem desde o mês de março deste ano e têm ajudado a revisitar as principais temáticas do documento, além de aprofundar o sentido com a ajuda dos assessores convidados para cada mês. Até o momento, as lives abordaram diferentes temáticas, como a profissão da fé e a celebração do mistério cristão. Para rever essa e outras lives, é só acessar o nosso canal no YouTube. A edição CNBB lançou o texto base da CF 2023. O subsídio está dividido em quatro capítulos. O primeiro conta com uma reflexão baseada no texto bíblico que inspirou o lema da campanha. Os três capítulos seguintes aprofundam a realidade da fome a partir da metodologia ver, iluminar e agir. O subsídio apresenta ainda nas conclusões uma série de ações que podem ser feitas nas comunidades para melhor planejar e organizar as iniciativas ligadas à CF 2023. Ainda são oferecidas indicações de recursos culturais, como documentários, poesias e músicas para inspirar a ação pastoral. O texto base está disponível no site ediçõesnbb.com.br Entre os dias 1º e 8 de outubro, a Igreja Católica no Brasil celebra a Semana Nacional da Vida e o Dia do Nascituro. Animada pela Comissão para a Vida e a Família da CNBB, a semana tem como objetivo reforçar a necessidade de defender e cuidar da vida desde a concepção até o fim natural. Neste ano, o tema do Hora da Vida, o livro de apoio para a celebração do momento, é Serviço à Vida, Caminho de Fecundidade. Os encontros são momentos de oração, escuta da palavra e reflexão sobre o valor inviolável da vida humana, especialmente dos mais vulneráveis. Mais informações no site vidaefamília.org.br Confira também no portal da CNBB, Jornada de Oração e Missão pela Paz deste 1º de outubro foi dedicada ao mês missionário, celebrado pela Igreja no Brasil. Faculdade Católica do Amazonas é lançada e começa com cursos de Teologia e História da Igreja na Amazônia. Regional Nordeste 4 da CNBB se prepara para 4º Nordestão de Catequese, que será realizado em julho de 2023. Bispos das províncias de Botucatu, Campinas e Ribeirão Preto se encontraram com o Papa Francisco no encerramento da visita ad limina do Regional Sul 1 da CNBB. Na última terça-feira, 27 de setembro, o Papa Francisco nomeou o padre Francisco de Oliveira Vidal como bispo da Diocese de Alagoinhas, na Bahia. A cidade de Salvador, na Bahia, sediou o 10º Congresso Nacional de Entidades Negras Católicas de 22 a 25 de setembro. O boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no arroba CNBB Nacional. E, claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima!